Música voce isso o avó esse jogo tem a dança vai sal... esse jogo tem a dança Na hora sério, sai daí! Cadê o arco, cadê o arco, cadê o arco? Movimento a cabeça, cadê? Movimento a cabeça, cadê? Sai daí! Sai daí! Não aceita, não aceita! Sai daí! Tá indo bem, é isso mesmo! Continua! Cuidado! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Vambora! Toca aí ele! Vai, vai! Isso! Balança, cadê? Cuidado! Ele tá morrendo, cadê? Ele tá morrendo! Vai sair, vai cansar! 1, 2, 3... Vamos! Vamos! Sai daí! Isso! 1, 2, 3... Vai! Deixa o golpe sair! Deixa o golpe acelerar! Sai daí! Sai daí! Puxa o arco! Bora! Sai daí! Sai daí! Joga pro lado! Vamos seguir na coelha! Vai deixar só ele fecha a cabeça! Põe! 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 Eita! Põe! 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 Eita! Não deixe ele sair! Vamo! Põe! Põe! Eita! Agora é sem tiro! É sua vez! Bora mesmo! Bora! Porra! Porra! Não tem nada de uma cara, não tem nada! Tem nada de uma cara, não tem nada! É isso! É isso! Vai! Vai! Amor! Não tem nada de uma cara! Dicou em uma cara! Tem nada de uma cara! Sai da mente! Isso! Vai descer! É isso, bichão, bichão! Levanta a vara! Levanta a vara! É só adiar a vara! Obrigação, Bichão! É só adiar que o mundo tem saído! Vai, vai! Isso, bichão! Bichão, bichão! Levanta a vara! Não deixa ele sair daqui! Não deixa ele sair daqui! Isso, bichão! Segura! Só um beijo! É isso, bichão! Isso! É isso aí, bichão! Muito bom! Recebe o bichão! Peraí, bichão! Vai, bichão! Mano, é tu! Ela vai sair das portas! Ficou! É isso! É isso! Isso! Não deixa ele sair daqui! Ficou certo! Ficou certo! Ficou certo! Tá bem, Daniel? O que aconteceu? Não, não pimenta não! Ele quer documentar! Não deixe sair daí não! Mantenha guardar o companheiro! Eu não quero que eu saiba aqui! Isso! Vai embora, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vai bichão! Cala aí! Cadê? Sobe! Isso! Vai, vai! Isso! Vamos lá! Mais um! Solta a barba! Solta a barba! Solta a barba! Solta! Molta a barba! Muito bom! Deixa isso aí! Deixa isso aí! Vai bichão! Calma! Calma! Vai bichão! Pressiona! Pressiona! Ele tá deslocado! Ele tá deslocado! Pressiona! Isso! Tá morto! Pressiona! Pressiona! Vai bichão! Tira atenção! Vai bichão! Vai bichão! Ora! Pressiona! Vai para cima! Pressiona! Pressiona! Excelente caroto! O que é isso? O que é isso? O que é isso?